Bom dia, galera! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática, hein? E fazendo o quê? Correção do jogo rápido. Então, estou na página 225, né? Temos aí alguns exercícios, né? Para cálculo aí de perintro, achar o valor do x, tá? De exercícios que a gente já veio fazendo vários, né? Então, já fizemos vários exemplos, né? Vários cálculos nos plantões. Passei até para vocês aí umas fotos de alguns exercícios, de alguns resolvidos, tá? Então, eu acredito que agora para vocês esse tipo de exercício esteja muito... Ficou muito claro, tá? Muito simples de vocês resolverem, tá? Beleza? Beleza? Então, a base do conhecimento de vocês resolverem esse tipo de exercício vai ajudar vocês na sequência do assunto, tá? Porque na próxima aula, eu vou começar a falar de ângulo inscrito, tá? Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. Jogo rápido, página 225. Diz assim, ó. Com o compasso e uma régua, desenhe no caderno as circunferências. De centro A e raio de 5 centímetros e de centro B com raio de 8,5 centímetros, tá? Então, só você pegar um compasso, medir na régua 5 centímetros e fazer um círculo, né? Fazer uma circunferência. Depois, fazer abertura em 8 centímetros e meio, fazer alguma outra circunferência, tá? Aquele pontinho onde você coloca o compasso, né? A ponta seca, vai ser o seu centro, tá? Então, centro A e centro B. Então, eu tenho aqui, ó. Fiz um círculo aqui, mais ou menos, né? Então, ó. Fiz a minha circunferência de 5 centímetros. Então, isso quer dizer que eu tenho 5 centímetros pra cá, pra cima, pra lá, na diagonal, né? Tanto faz. Tá? E meu centro aqui, meu centro A e aqui no meu outro, centro B de 8 centímetros e meio. Tranquilo? Até aí. Então, ó. Isso, esse tipo de imagem, pra você, tem que ficar muito claro. Bom, isso é uma circunferência de 5 centímetros de raio. Esse aqui, de 8 centímetros e meio de raio. Se viesse uma pergunta, né? Qual é o diâmetro desse aqui, do A? Seria o quê? O dobro. O dobro do raio, né? 10. E esse aqui? Seria o dobro disso daqui, né? Quanto vai dar esse aqui? 8,5 com 8,5? 17. Ok? 17 centímetros. Beleza. Aí vem a pergunta 2. Calcule o comprimento das circunferências desenhadas no exercício anterior. Utilize o valor do π com duas casas decimais, né? Ou seja, π valendo 3,14. Tá? Pra comprimento da circunferência, nós vamos usar aquela fórmula. C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, tá lá. C é igual a 2 vezes o π vezes o raio. C é igual a 2, que multiplica o valor do π, 3,14 vezes 5, o valor do raio. C, né? Então, o comprimento da circunferência aqui é 31,4 centímetros. Só relembrando que o comprimento da circunferência é quanto mais é essa volta aqui, ó. Tá? Partindo daqui, não importa se é no sentido horário ou anti-horário, tá? Até você encontrar com ela novamente. Quer conferir? Calcula o comprimento de circunferência, sei lá, de um copo, de uma garrafa que você tiver na sua casa, com uma linha, um barbante, tá? Depois você estica ele e vai lá e confere na régua, tá? Tem que dar a mesma medida. Ok. E no outro, a mesma coisa, ó. Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Circunferência é igual a 2, que multiplica o valor do π, 3,14 vezes 8,5. Então, o comprimento dessa circunferência aqui é de 53,38 centímetros. Muito bem. 3. Sabemos que o perímetro de uma figura plana é a soma dos seus lados. Beleza. No caso de uma circunferência, o perímetro é a medida do seu comprimento. Calcule o perímetro das figuras seguintes. Então, eu tenho um ângulo reto de 90 graus, tá? Tenho o raio medindo 4 centímetros. Pronto. Essas são as duas informações que eu preciso. Qual fórmula que eu vou usar? A do comprimento da circunferência e a medida do ângulo central, que é o que a gente já veio, está utilizando já há algum tempo aí, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica o valor do π vezes o raio. Então, 2 vezes 3,14 vezes 4, né? O comprimento central da circunferência e a medida central é 360 graus. Eu quero achar o valor do x. Então, eu quero achar a distância de A até B. Está aqui o meu x. Para um ângulo reto de 90 graus. Está aqui. Vou fazer uma multiplicação em x, tá? Então, vai ficar 25,12 vezes 90, dividido por 360. x igual a 6,28 centímetros. Então, esse meu x aqui, ó, tem 6 centímetros e 28, tá? Qual que é o perímetro? O perímetro tem a soma dos lados. Esse mais esse mais esse. Ah, professor, mas esse aqui não tem medida. Mas a distância, se eu estou falando do raio, né? A distância que eu tenho daqui até aqui é a mesma daqui até o A, tá? Do O até o A. Então, isso aqui é 4 centímetros, isso aqui também é 4 centímetros, tá? Então, perímetro. 4 mais 4 mais 6,28. Então, meu perímetro, tá? O contorno, ele tem 14,28 centímetros. Ok? Beleza. Bom, na B, vamos fazer o mesmo cálculo, porém agora para um ângulo raso. Um ângulo raso tem quantos graus? 180 graus. Ó, muito bem. Pergunta de um milhão. Bom, eu já tenho um diâmetro. O que eu preciso para calcular isso? Eu preciso do raio ou de um diâmetro, né? E preciso saber, tenho que lembrar que essa figura tem 180 graus, tá? Então, a fórmula é a mesma. 2 que multiplica o π vezes o raio. Ah, mas para a gente, professor, o diâmetro é 11,6. Ok? Qual que é a metade do diâmetro? 5,8. Que vai ser quem? O raio, né? Do centro à extremidade, né? Medida do ângulo central 360 graus para a X, que eu quero descobrir esse X aqui, ó. Esse arco, essa distância, tá? Para o ângulo de 180 graus. Então, tá aqui, ó. Agora eu faço uma multiplicação cruzada. Relembrando, se você conseguir simplificar esses dois menininhos aqui, ó. Pode simplificar, que vai facilitar e muito sua vida lá na frente, tá? Então, vai ficar X que é igual a 36,424 vezes 180, tá? Eu multipliquei todo mundo aqui em cima e agora eu vou fazer vezes 180. 180, dividido por 360. X igual a 18,802 centímetros. Então, essa distância aqui, esse arco meu, tem 18 centímetros. 18,202 centímetros. E o perímetro? Você vai somar esse arco, que você acabou de achar, essa distância, tá? Esse comprimento aqui. Mais o diâmetro, que é a distância daqui até aqui, ó. Então, vai ficar 18,212 mais 11,6. Então, o perímetro é 29,812 centímetros. Show de bola, hein? Já sei que vocês pegaram o esquema desses exercícios aqui, hein? Legal. Próximo. Tenho aí, ó, uma circunferência, tenho um ângulo de 60 graus e tenho um raio de 9 centímetros. Tenho segmentos OB e OA. Então, calcule o valor do X, né? Que vai ser a distância entre B e A ou A e B. Então, processo é o mesmo. 2 que multiplica o π vezes o raio, que é 9. Sobre X, que é o que eu quero descobrir, a distância de A até B. Medida do ângulo central, 360 graus, né? Para um ângulo de 60 graus, fornecido pelo desenho, pelo exercício. Vou fazer, multiplicar todo mundo aqui em cima, vezes 6 e 36 vezes X. Então, vai ficar X que é igual a 56,52 vezes 6, dividido por 36. Vai ficar 339,2 vezes 36, X igual a 9,42. O quê? Centímetros? Centímetros. Então, a distância de A até B, 9,42. E meu perímetro é só somar todo mundo. Só somar os lados. Então, 9 mais 9, mais 9,42. Então, meu perímetro é igual a 27,42 centímetros. Beleza? Chique! Então, por hoje, nossa aula era apenas para corrigir esses exercícios. Próxima aula, nós vamos falar de ângulo inscrito. Valeu, gente. Obrigado aí. Até a próxima.